Um ataque a tiros no bairro Bodanés, em Vilhena, chocou os moradores e deixou dois homens feridos, na noite da última segunda-feira, dia 12. As vítimas, um pedreiro e seu ajudante, retornavam do trabalho quando foram surpreendidos por dois atiradores em uma motocicleta. O ajudante veio a óbito na madrugada desta terça-feira, dia 13. O pedreiro que conduzia o veículo juntamente com seu ajudante, um apenado em regime semi-aberto, foram alvejados pelos criminosos. Ambos foram encaminhados ao hospital regional e seu estado de saúde ainda não foi divulgado pelas autoridades. Os policiais trabalham com a tese de que os autores dos disparos tenham ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. No entanto, ainda não existem indícios que relacionem o apenado com facções rivais, o que põe em questão a razão do ataque. Durante a fuga, os criminosos abandonaram a motocicleta utilizada no ataque. Uma Honda CB300 vermelha, que não possui registros, derruba o furto. Para continuar a fuga, os suspeitos roubaram uma motoneta de um caminhoneiro que passava pelo local. Em meio à confusão, o caminhoneiro que estava apenas de passagem foi erroneamente identificado como um dos criminosos. Ele foi levado para a delegacia, onde alegou ser vítima e não cúmplice dos bandidos. A família do caminhoneiro detido já reuniu provas, incluindo imagens de câmeras de segurança que comprovam sua inocência. As imagens mostram o momento em que ele teve a motoneta roubada pelos criminosos, reforçando a sua versão dos fatos. As autoridades continuam investigando o caso para esclarecer a motivação do ataque e identificar todos os envolvidos. O ajudante apenado em regime semiaberto veio a óbito algumas horas depois. A polícia busca ainda confirmar a possível relação do apenado com facções criminosas, o que pode ter sido o estopim para o atentado.